Atiram-a de encontro à minha infância e ela atravessa o teatro todo que está aos meus pés a brincar com o jovem gabarero e o ron verde e o cavalo azul que aparece por cima do mundo do meu quintal. E a música atira com bolas à minha infância e o mundo quintal é feito de gestos de batuta e rotações confusas de canes verdes e cavalos azuis e jovens amarelos. Todo o teatro é um mundo branco de música por onde um pão verde corre atrás da minha saudade na minha infância o cavalo azul com o jovem gabarero. E do lado para o outro, da direita para a esquerda tom de árvores e entre os danos ao pé da copa com orquestras a tocar música. para onde há filas de bolas na loja onde eu comprei e o homem da loja sorri entre as memórias da minha infância. e a música cesta como um muro que quisava. A bola rola pelo disco tem adentro os meus sonhos interrompidos e do alto do cavalo azul o maestro jovem amarelo tornando-se preto agradece pousando a batuta em cima da fuga do muro e curva-se sorrindo como uma bola branca em cima da cabeça bola branca que lhe desaparece pelas costas abaixo. Aplausos 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 Aplausos